Olá a todos! Obrigado por virem tão rápido! É isso aí! A Patrulha Canina tá com tudo! Chase! Skye! Mega Fone! Bom trabalho! Tente pegar o máximo de biscoitos caninos que conseguir! Precisamos da Skye para esse resgate! Fantasticão! Você tem um saco de biscoitos! Cada saco tem... Chase! Skye! Precisamos da Skye para esse resgate! Skye! Skye! Chase! Precisamos do Chase para essa missão! Skye! Precisamos do Chase para essa missão! Skye! Precisamos do Chase para essa missão! Muito bem! Agora, leve o cidadão até o lugar seguro! Bom trabalho! Continue assim! Ainda há mais pessoas para resgatar! E estão contando com você! Skye! Precisamos da Skye para esse resgate! Cheze! Muito bem! Agora, leve o cidadão até o lugar seguro! Cheze! Você conseguiu! Só mais um cidadão para resgatar! Vamos lá! Skye! Precisamos do Chase para essa missão! Precisamos do Chase para essa missão! Chase! Muito bem! Agora, leve o cidadão até o lugar seguro! Bom trabalho, equipe! Você conseguiu! Skye! Precisamos da Skye para esse resgate! Ajude Skye a usar... Resgate o cidadão! Fantasticão! Você... Bom trabalho! É a vez de Zuma! Use seu poder... Obrigado! Obrigado! Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Incrível! Ajuda a Skyhawk! Respiração! Respiração! Avelast foi incrível! Avelast foi incrível! Avelast foi incrível! Avelast foi incrível! Bom trabalho! Aí está o meteoro! Ajuda! Avelast foi incrível! Superfilhotes! Superfilhotes! O mundo vão salvar! Incrível! Seu trabalho em equipe salvou a Bahia da Aventura! Lembre-se! Sempre que tiver problemas com robôs, é só latir por ajuda! Superfilhotes! Superfilhotes! O mundo vão salvar! Sempre estão presentes! Se a coisa não ficar... Missão completa! Nós salvamos a Bahia da Aventura!